Fazer como nós, os ursos, fazemos Eu uso o necessário, somente o necessário O extraordinário é de mais Olha o Zarubu Até aqui é cabeludo, né? Bom, Modly Esse disco foi o primeiro disco de historinha de Walt Disney De até cruzeiros novos, quatro cruzeiros Há um menino novo que é da selva Protegido por baguera, querendo levar para a aldeia dos homens Contra os perigos da caixa, a serpente Outro inimigo, o Jandal Khan Olha o elefante, olha o retrato Balu, que era o protetor, o segredo da luz vermelha do Rei Lu Olha o Balu aqui E ele junto com a menina Na Índia Essa história se passa na Índia Lovely